Fala galera, muito bom dia a todos, Bruno Mazzoni falando por aqui, seja bem-vindo ao Café com Traders hoje no escuro, dia 26, sexta-feira, um dia chuvoso e cinza, que em Jundiaí eu ainda não acendi nada porque é bacana ficar na caverna, mas o sol não deve aparecer, agora já são 7h20 e nada dele por aqui, não sei como está a cidade de vocês aí. Pois bem, hoje além do resumão do mercado nacional e também do internacional, eu trago duas novidades, um novo relatório da Blue Star que em parceria com a Eleven traz para a gente a porcentagem em relação a alguns papéis da quantidade de short, ou seja, da quantidade de contratos de aluguel aberto, isso vai ser interessante para a gente ver como é que está, vamos dizer assim, a percepção do mercado em relação à venda ou operar vendido em alguns papéis e setores, está certo, financeiro, elétrico, isso é interessante e também um presentaço da Blue Star que é o imposto de renda, a calculadora de imposto de renda agora, gratuita para quem é cliente. Então hoje vai ter um merchan da calculadora, já já vou rodar para você e durante o vídeo eu vou trazer um relatório que é bem interessante, que quem é assinante, quem é lá assinante não, quem é assessorado pelo Gui, que sempre está no link, sempre está na descrição aqui para você ser assessorado, você tem acesso a esse relatório que já já vou mostrar aqui, beleza? Vamos lá ao merchan do imposto do Leão, cuidado com ele e aí a gente começa o nosso café. Olá pessoal, tudo certo com vocês? Espero que seja tudo em ordem por aí, eu tenho uma boa notícia e é para você que está olhando para o imposto de renda e com dúvidas ou precisando de algum auxiliador. A Blue Star, que é parceira do canal, está oferecendo uma plataforma de cálculo de imposto de renda gratuita para os seus clientes. Com essa plataforma você conseguirá calcular corretamente o IR devido, apenas fazendo aquele upload das notas de corretagem. Acesse o primeiro link na descrição para chamar um assessor da Blue Star via WhatsApp e entender as regras para ter esse benefício. Acesse lá. Muito bem, senhores, agora o merchan já feito, vamos lá para o mercadão internacional dessa sexta-feira, dia 26. Ontem, dia 25, os Estados Unidos fechou em alta, então tanto o Dow Jones como a S&P com altas de mais de 1%. O nosso mercado aqui também fechou em alta devido a esse encontro, essa sinergia entre o Tio Sun e nós aqui no Brasil. Então os dois índices realmente tendo uma boa correlação. Europa hoje, dia 26, sexta-feira, operando em alta. Tanto a Alemanha como o Reino Unido, altas acima de 1%. Ótimo, ótimo, ótimo. Então isso traz para a gente um pouco mais de tranquilidade. Já já eu falo sobre os futuros americanos que já estão sendo negociados e aí a gente vai ter mais ou menos o tempero para projetar a nossa abertura. Ásia, Japão fechou em alta e o patinho feio foi a Hong Kong com queda de 0,93, quase 1%. Então o único patinho feio aí no overnight para sexta-feira é Hong Kong. Na direita aqui, petróleo para nós, é Nauta, Petrobras, PetroRio. Hoje negociando em alta, porém está ali. Estacionou na região dos 42, 39, 42, 39. Hoje negociando com 2,50% de valorização. O Brent negociado a 41,43 dólares. Interessante a negociação acima dos 40, acima dos 35 já é ótimo para nós devido a toda a realidade esquisita que a gente viveu ali em abril, março, maio um pouquinho. Então sim, petróleo traz uma tranquilidade com uma estagnação entre 43, 39 e 42, 39. Bacana. Então petróleo aqui subindo no overnight e na sexta-feira. Hoje, ouro nas alturas, já vou trazer para vocês o gráfico do ouro, tá certo? E minério de ferro estacionado, o que é interessante, em 103 dólares. Minério de ferro, faz tempo que eu não trago nenhuma novidade. Eu acho que a próxima novidade provavelmente vai ser o número de 105 dólares. Será ainda mais uma subida, mas por enquanto, lateralizando, o mercado bem tranquilo de minério de ferro e a tendência de alta está ali mantida, tá certo? Só tomando um fôlego, respirando, o que é natural no mercado volátil, tá certo? No mercado entre compradores e vendedores, tá certo? Minério de ferro, hoje então, sem grandes destaques. Se você acompanhou as siderúrgicas, metalúrgicas, todas tiveram bons movimentos recentemente, tá? Então, bem forte essa tendência de alta do minério de ferro, assim como a do ouro, tá certo? Bom, passando para o agrícola agora, cafezão cai 2%, tá certo? E destaque negativo para o café, tá? O algodão na ponta contrária abriu a semana muito mal e se recuperou durante, tá? Então, interessante uma subida aí de 0,80%. SLC mantendo ali um belo suporte na região dos 23, 22, a empresa que está muito ligada à produção de algodão. Soja neutro, trigo também neutro, tá certo? O açúcar consegue aqui subir 0,51, mas voltou ali para 11 centavos. Vai ficar muito provavelmente entre 11 e 12 durante esse mês e projetando também para julho, tá? Milho, o último contrato e o mais líquido deles, sobe 0,47. Então, tanto comodidade de petróleo, quanto minério de ferro e os grãos agrícolas aqui, sem grande destaque, a não ser o patinho feio do café, tá? Mas todos os outros não vão tirar ali o sono ou indicar para a gente uma grande volatilidade, uma grande tendência no intraday de hoje. Ontem eu comentei com vocês que o café perdeu um pouco de eficiência porque tinha muitos dados, tá? Durante a bateria do dia. Não sei se deu para vocês tirarem algum proveito, algum benefício. Hoje o mercado está lateral, tá? É uma sexta-feira e o mercado lateral, fim de mês. Segunda-feira, tá? Segunda e terça haverá rolagem aí de dólar e de juros. Então, muita atenção para a semana que vem o café volta a ser, digamos assim, decisivo, né? Sem travante. Bom, vamos lá falar agora da proteína, né? Do mercado de proteína animal. Está trazendo para vocês os principais contratos futuros. Começando com o digníssimo gado de engorda. Cadê ele? Está aqui. Subida de 0,40. Está certo? Eu que estou esperando na escadinha ali, tentativa de um pullback da Minerva. Está ali namorando 12, 11, mas o meu ponto está em 10 e pouquinho. Por enquanto, nada. Futuro de gado de engorda, sobe 0,40. E os suínos, para variar, a região de onde? 46, 47, 53. 47, 53 é um pesadelo. Dificilmente vai sair de lá no curtíssimo prazo. Há praticamente 47 aqui em mil sendo negociado. Uma alta overnight aí de 2,18. Temos o futuro de gado em pé subindo 1,13. Então sim, se os grãos estão ali a menos para alta, a menor para alta, mesma coisa para o petróleo estabilizando, o minério de ferro estabilizando, a parte de proteína é BAE hoje. São os três contratos positivos hoje, os três contratos com variações positivas. Essa é a resiliência do setor. Está certo? Parece um grande protocolo anti-crise o setor de proteína e grãos. Então hoje proteína se destacando com o bovino subindo 1,13%, que é o principal que gado em pé e o suíno recuperando ou namorando essa região lateral de 47 mil. Pois bem, voltando aqui e agora trazendo para vocês os índices futuros, para a gente tentar trazer um termômetro de como vai ser a nossa abertura aqui da BMF. Vamos lá. Estados Unidos, S&P 0,71. Nasdaq, 0,07. Dow Jones, menos 0,26. Estão Estados Unidos nos futuros aqui sem grande tendência, a não ser o S&P que é o principal termômetro para nós. Então o S&P ontem subiu 1,10 e o nosso mercado futuro, não o à vista aqui no caso, 1,84. Já já eu trago o gráfico do Ibovespa para trazer para vocês. Trago já. O Ibovespa ontem fechando aí na região de 95 mil, quase 96 mil, está certo? Uma alta aí de 1,70% no intraday. Se a gente voltar aqui, o S&P fechando aqui ontem a 1,10, o Ibovespa à vista a 1,70. Então a gente subiu um pouquinho mais do que o S&P, contrariando o que eu achava. Estou muito, acreditando muito que o Brasil vai subir menos quando os desenvolvidos subirem e vai descer, vai retrair menos quando os desenvolvidos retraírem, está certo? Porque a gente tem muito material básico aqui e alimentos e commodities. Isso deve atrair a grana se e somente se nós tivermos mais uma aversão ao risco, como foi em março e abril. Ou seja, mais uma crisezinha, seja via pandemia ou seja via qualquer outro tipo de problema, que 2020 é uma caixinha de surpresas. Mas por enquanto e para essa sexta-feira, nossa abertura deve ser lateral, está certo? Lateral, positiva barra lateral. A gente deve manter esses 96 mil pontos, 95 mil pontos, sem grandes tumultos e hoje não tem noticiário. Uma sexta-feira aí, paz e amor, não muito conduzente com o clima, hoje que está bem feio. Japão neutro, e aí a gente começa com o DAX, Alemanha aqui com 0,74. Então eu diria que a gente mantém os 95, 96, quem sabe dar uma beijadinha ali no final do pregão com uma altinha, como tem sido característica ultimamente. Fechou o Ibovespa Futuro em 96.170 ontem, deve ficar nessa faixa dos 95 e 96, sem grandes emoções, assim espero. Bom, passando aqui dos índices, a gente vem para os juros. Juros, futuro, isso é importante. Então de novo aquela movimentação pós reunião do Copom. Venda, ganha o dinheiro, põe no bolso. Maravilha, estão pondo no bolso, devemos ter nos juros, não, sem nenhuma tendência, sem trazer os juros como um instrumento que vai indicar para a gente que eles estão utilizando o hedge contra o dólar, ou hedge contra o índice. Não, nada disso, lateral, juros, muito provavelmente esperando a próxima reunião para vender de novo. É um movimento clássico, é o segundo que a gente acompanha aqui já no café. O dólar, compras no dólar, mas compras menores, bem menores do que o mês passado. Então realmente o dólar começa a ficar complicado para se acreditar em tendência e deve entrar, o dólar deve entrar em uma movimentação igual a dos juros, de lateralização finalmente. Eu sei que lateralizar a 5, a quase 5,50 é péssimo, mas o fato de lateralizar e não oscilar é ótimo para as empresas, porque aí elas já sabem que o cenário é crítico e elas se defendem. Operam no mercado futuro, por exemplo, com o hedge, tentando ganhar alguma grana, mas elas sabem, têm pelo menos noção que dali a 3 meses, dali a 1 mês, dali a 6 meses, o melhor de todos os mundos, fazer planejamentos semestrais do câmbio, ela consegue firmar contratos ali com uma certa previsibilidade do nosso câmbio, o que é ótimo. Então que o dólar estabilize e deve ser essa a falta de tendência para o dólar no próximo contrato que começa semana que vem. Dá uma lateralização, sem grandes tendências, assim eu torço. Pois bem, já no índice futuro compras, então se o dólar perdeu tendência, os juros só ganham tendência no pré-copom, só tem dois instrumentos que o gringo tem aqui com bastante liquidez para pôr a sua grana em relação à tendência, para ganhar realmente dinheiro, que é índice futuro e Bovespa. Se ele está comprado no futuro, ou seja, no curtíssimo prazo que vence lá em agosto, bem no mês que vai ser divulgado os resultados, muito provavelmente ele deve estar vendendo o à vista ou deixando o à vista meio que no limbo porque ele já está vendido no à vista. Lembrando que o mercado à vista é um mercado de ações e não tem vencimento, ele vende, só fica pagando aluguel. Então aqui a compra no curtíssimo prazo é nítida, um belo e muito volume aqui. Para inverter esse saldo aqui vai precisar de muita venda. Então comprado no índice futuro, o que dificulta o nosso índice futuro a cair com força. Me parece muito, mas se cair terá suporte, será pullback. E quando a gente passa para o mercado à vista, sem interesse, eles estão basicamente dançando com a cotação. Não rolou ainda aquela assimetria que eu comento com vocês aqui em alguns cafés, onde de repente o fluxo gringo sobe e o preço cai ou vice-versa. O fluxo gringo desce e o preço sobe. Isso gerará sinal para mim, onde a gente pode aproveitar essa diferença, já que o fluxo gringo representa 40, 45% da grana movimentar na nossa bolsa. Então o que se dá destaque aqui é o índice futuro, muito comprador. E dólar e juros começam a ser ótimos para scalpers de tape reading, de resistência e suporte. Porque acho que não vai ter mais tendência forte, principalmente no dólar. O juros já é clássico, já faz um tempo que é só venda quando está tipo dois dias da reunião no Copom. No mercado à vista, nada a declarar aqui, porém hoje eu trago esse novo conteúdo que é exclusivo aqui da Bluestar para você que é assinante. Tem os links, a merchan feito aí no começo do vídeo. Link para você falar com o Gui via WhatsApp, que é o meu assessor lá. Ele vai ensinar você como chegar nesse relatório. Eu também falo já já para vocês, mas basicamente galera, aqui tem o saldo. A fonte é da Bloomberg, mas os créditos vão, além da Bluestar, vão para a Eleven, que é uma parceria com a Eleven e Bluestar. Então o que eu tenho aqui? A porcentagem de aluguel para cada setor. Então no setor financeiro, todas as ações que compõem o setor financeiro, nós temos 27%, 28%, porcentagem total alugada, das ações alugadas, ou seja, de posição vendida. Materiais básicos, 17%, consumo cíclico, 17%, consumo não cíclico, 12,64%. O que eu mais quero trazer aqui para vocês é o setor financeiro sendo o primeiro de posição short. Então se você reclamar assim, pô, a Itaúsa subiu e caiu de novo. Mava, está aqui. É igual a Cielo. A Cielo esteve muito vendida durante o ano passado, subiu e caía. Por quê? Tinha muita posição short lá. É difícil esquisar esses caras. Então só para trazer para vocês o destaque aqui, dê um pause para você ver os outros setores, se lhe interessa. Mas como commodity tem pouco, short, a não ser aqui o consumo cíclico, que também cai para a gente aí como sendo materiais básicos e consumo cíclico como sendo também interessante num protocolo de crise. Commodities tem o menor porcentagem de venda, serviços públicos também. E aí o que ganha pole position é realmente o setor financeiro, com destaque muito grande. Então as ações são mais líquidas no setor financeiro, o risco é maior. Vai ser difícil encontrar tendência em você aí que está Bradescão, Itaú, Banrisul, esse pessoal todo. Lógico que o estudo tem que ser muito além de uma simples porcentagem de short, porém, de BTC no caso, porém é interessante ver esse estudo na minha opinião. Pois bem, passado aqui, agora eu entro para vocês trazer aqui ações. Ações com porcentagem do free float alugado maior que 10%, ou seja, dentro das ações que a sardinhada nós estamos dispostos e está disponível para a gente treinar, quanto dessa porcentagem está short? Quem ganha? E GTA, Shopping aqui e HFISA. Então são curiosidades que eu vou trazer uma hora ou outra para vocês, para não ferir também eticamente alguns relatórios. Mas esse relatório eu faço questão para trazer algumas curiosidades de venda, de short. Às vezes você fala assim, caramba, o ativo sobe, mas toma pancada depois. É porque ainda temos muito vendidos pendurados ali e aí faz com que a precificação tenha uma oscilação negativa. Bom, você que está aí na Oi, por exemplo, a Oi não está nessa lista. A Via Varejo não está nessa lista. A Cielo não está mais nessa lista. Esteve por muito tempo, há muito tempo mesmo. E aqui eu falo para vocês dar um pause e olharem as ações com variação de aluguel alta. Aqui a porcentagem do float alugado, para vocês terem noção um pouquinho de curiosidade sobre saldo vendedor. Aqui entra gringo e nacional, é só realmente aluguel de BTC. Beleza? Então créditos para a Bluestar, links na descrição para vocês acessarem relatórios como esse. Você que é Bluestar, você vai ter uma página só para você, com uma foto bonita igual eu tenho aqui. E aí você vai poder via board, vir aqui em casas de análise. E aí temos quatro casas de análise aqui. Opa! Quatro casas de análise para você se divertir. Eu cliquei na Eleven Financial e aí abriu justamente os relatórios que a Eleven disponibiliza. Beleza, galera? Enquanto carrega aqui, vamos passar para... Ah, carregou, beleza. Aqui estão os relatórios. Tá certo? Então, fluxo de capital estrangeiro. Todas as coisas bonitinhas que eu gosto e faço para vocês aqui, eles também fazem lá. E às vezes está com pouco tempo, manda bala e faz um short cutter. Bom, ouro, trazendo para vocês, passando aqui. Isso é tendência, né galera? Prestem atenção aqui numa... Quando o ativo está em tendência, qualquer um, os setups, as estratégias mais simples são as mais vencedoras. Cruzamento de média. Então, preço retorna de cima para baixo para a média, retorna de cima para baixo para a média. Crise aqui ainda bateu na média e agora acabou de bater na média. Então, realmente, tendência de alta para o ouro. E o ponto de 1.751.43 aqui, dado o dólar é onça, é suporte já. É um rompimento aqui da possível máxima que demorou muito tempo para conseguir romper. Tá certo? Muito tempo para conseguir romper. Segue em tendência o ouro com as médias abaixo do preço. Forex, para você que opera forex, aqui só uma curiosidade. Harmônicos. Então, se você gosta de estruturas harmônicas, padrões harmônicos, deixe no comentário. Eu gosto muito, entendo. Fiz bastante curso e estudei bastante. Scott Carney e Larry Pesavento é o meu mentor. Então, eu gosto de padrões harmônicos. E em forex dá muito certo, né? Porque é mercado bem congestionado. Harmônicos, W e M dão certo. Mas, basicamente, você que opera em forex, hoje eu trago um suportão. Aqui na parte do 1.098 do euro dólar. Região de resistência atual, mas divisor de águas de baixo para cima é resistência de cima para baixo. Suporte em 1.1279. E o único alvo 1.14360 para o digníssimo euro dólar. IBOV chegando próximo da média de 200. Então, eu mostrei para vocês a média de 200 lá no ouro. Aqui no IBOV é a mesma coisa. Então, o preço vem de cima para baixo. Suporte, suporte, suporte. Aqui tentou fazer suporte durante a crise. E agora vem de baixo para cima. Então, a região aí dos R$105,00, dos R$99,00 aos R$105,00, vai ter uma lateralização muito provavelmente. Na parte de baixo, eu trago esses dois pontos de suporte. R$37.000 e R$80.715,00. Por que eu estou falando para vocês oscilações grandes? Porque eu estou aqui mais ou menos no médio prazo, indicando para vocês uma oscilação total do mês de julho, por exemplo. Fora isso, o grande pullbackzinho de 7.000 pontos, 7.000 a 9.000 pontos, se projetado novamente. A gente está falando aí de R$89.584,00. Conforme o preço vai se valorizando, eu vou trazendo esse fluxo junto. E nada mais, nada menos. Esse é o IBOV, galera. Subiu bastante, subiu muito. E o mercado financeiro está com excesso de liquidez. Então, dificilmente a gente vai conseguir uma pernada de extrema volatilidade de baixa, porque o dinheiro ainda não tem para onde fugir. As coisas estão caminhando do jeito que estão, todo mundo sabe da realidade. Mas o dinheiro hoje, mais do que nunca, rende muito mais aqui dentro. Do que em qualquer outro lugar, fora do mundo financeiro. Então, ainda não. Ainda mais agora, vou dizer assim, é difícil a gente desbancar ou pedir uma venda. Por mais que a realidade seja totalmente oposta, o mundo financeiro ainda é muito lucrativo. Mesmo em momentos de pandemia. Então, acho complicado a gente vir numa patada só para 87.000 pontos ou para 80.715. Vejo muito mais do curtíssimo prazo, o IBOV beijando aqui os 99.320 e a tal festa dos 100.000 pontos acontecendo. Média de 200 aqui é treta. Então, preparem-se porque deve ter lateralização, movimentos parecidos com este aqui. Devem surgir nessa região. Há figuras W e M aqui, dias de oscilação forte, de volatilidade forte. As principais movimentações de ontem. Então, Oi. Postei um vídeo só para dizer sobre a empresa aqui, o fundo que acabou liquidando a parte da operação. Mas já deixaram nos comentários que a empresa Gold Entry, o fundo, liquidou metade da sua posição para comprar um outro ativo que a Oi está vendendo. Ou seja, há muito noticiário na Oi. Me parece que o mercado está gostando do que está vendo porque a gente vê oscilações positivas, enquanto o índice não está aquela coisa maravilhosa. Mas sim, ontem variou digníssimos oito centavos, que para a Oi é um mundo. Cielo, R$4,87 também ali, depois do stop acionado do Banco Central, tenta não se desvalorizar tanto e sobreviver aos R$5,00. São os dois grandes destaques. E aqui é uma briga danada. Oi, Cielo, Via Varejo, IRB e Cogna não é para qualquer um. Tem que ter muita emoção mesmo, tem que gostar de emoção. Maiores altas nós temos aqui, blá, 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 sem nenhum destaque hoje de maiores altas. Maiores baixas de ontem, BPAN, está anotado, vocês me pediram, deixa comigo que eu vou fazer um vídeo sobre o Banco PAN. Beleza, galera? De resto, agradeço a companhia de vocês, peço perdão pelo barulho ao fundo, como sempre. As coisas vão melhorar já já e trago novidades para vocês semana que vem. Tchau, tchau.